Olá, eu sou o André e esse é o Plantão Minuto Perfumado, trazendo novidades da perfumaria nacional. Hoje com os lançamentos de abril de 2024 da Getax Parfum. Para você que ainda não conhece a Getax Parfum, uma empresa de São Paulo que trabalha com muita qualidade nos seus inspirados e contrativos. Eu vou deixar no descritivo do vídeo a outra plataforma da marca para vocês seguirem e conhecerem tudo que ela oferece. E vamos aos lançamentos de abril de 2024. E começando pelo GT 171 inspirado no Myself de Yves Saint Laurent. Uma fragrância que é um aromático masculino. Lançamento do final do ano passado, 2023, que vem muito hypado. Perfume inclusive já teve um pré-lançamento. Está disponível a resenha no site do colega Adriano Guimarães. Se vocês quiserem dar uma olhada lá e conhecerem como é a fragrância, eu vou deixar aí embaixo, no descritivo do vídeo, o link para vocês acessarem e conhecerem o perfume da Getax. O próximo lançamento é o GT 174, inspirado no Lamar de Cajal, um perfume que é um âmbar floral compartilhável de 2020. O próximo é o GT 175, inspirado no Le Malle Le Parfum. Um perfume que é um âmbar masculino de Jean Paul Gaultier, lançamento de 2020. O próximo é o GT 177, inspirado no Fleur Narcotique de Aix-de-Hille Paris. Uma fragrância que é um floral frutado compartilhável de 2014. E fechando os lançamentos de abril de 2024, o perfume GT 178, inspirado no Solo Loewe de Loewe. Uma fragrância que é um âmbar masculino de 2004. E lembrando, a Getax Parfum trabalha com todos os seus perfumes em concentração Parfum. Para maiores informações, novidades e lançamentos da marca, entre em contato pela outra plataforma. Eu vou deixar, como sempre, no descritivo desse vídeo. Siga lá a Getax Parfum. E esse foi o nosso Plantão Minuto Perfumado de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau.